O Machado teve incêndio. Ô Sander, o povo, eu vou te contar um negócio. O que está acontecendo, Sander? É isso mesmo, Ademir. Vamos então às informações aqui repassadas há pouco pelo Corpo de Bombeiros. O incêndio foi registrado no loteamento Monte Cristo e mobilizou os militares lá na região de Machado. Segundo as informações, esse incêndio começou por volta das 6 horas da tarde de ontem e mobilizou as equipes lá da cidade. As equipes usaram aí caminhão de combate a incêndio e também vários equipamentos específicos para incêndios florestais. Eles permaneceram, Ademir, até as 4 horas da manhã de hoje para combater as chamas. E graças a Deus conseguiram fazer o combate dessas chamas. As imagens aí por drone, Ademir, são impressionantes. Uma grande área foi afetada lá em Machado, no loteamento Monte Cristo. Não há informações sobre feridos, Ademir. Eu tento direto, vem aqui comigo, eu tento direto e reto levar.